Olá, alunos da EJA! Bem-vindos a esta aula! Eu sou a professora Joyce Martins, do componente de língua portuguesa, e esta é a nossa aula de número 26, na qual teremos o seguinte objeto de conhecimento, sintaxe. E vamos, com o detalhamento deste objeto, trabalhar com o período composto por subordinação, as orações subordinadas substantivas, do tipo subjetivas, objetivas diretas e objetivas indiretas, ok? Vamos iniciar esta aula juntos! Ok, pessoal da EJA, então nós vamos começar para trabalhar com este conteúdo assinalado, relembrando aí algumas noções de período, que já foram revistas por nós neste módulo, mas é sempre bom reforçar, ok? Então, temos que entender que o período vai ser aquela frase, aquele enunciado, que será composto por uma ou mais orações. Quando é composto por uma única oração, eu tenho um período que nós chamamos de simples, e quando é composto por duas orações ou mais, o meu período é composto. E como é que eu sei que quantas orações o meu período tem? Pela quantidade de formas verbais, certo? A quantidade de formas verbais vai ser igual à quantidade de orações, ok? Dito isso, vamos entender e relembrar que o período composto pode ser composto por um processo que nós chamamos de coordenação. Nesse processo, as orações são o quê? Independentes. Ou seja, sintaticamente, a estrutura dessas orações não faz com que uma precise da outra para existir. Uma não faz função sintática da outra. Elas têm ali uma relação de sentido, porque fazem parte do mesmo período, mas sintaticamente elas são independentes. E aí as orações desse tipo, né? Aí nós chamamos de orações coordenadas, correto? E aí nós podemos ter as orações coordenadas assindéticas, que são aquelas que não são iniciadas por nenhuma conjunção. E temos as orações coordenadas do tipo sintéticas, que são aquelas que são iniciadas por algum tipo de conjunção. E essas conjunções vão trazer aí um efeito de sentido nesse processo de juntar orações, uma oração com a outra, correto? E aí, que sentidos são esses? Podem ser orações que são iniciadas por conjunções aditivas, que traz a ideia de adição, como, por exemplo, a conjunção I, né? Temos também aí conjunções que vão iniciar orações e trazer o efeito de sentido adversativo, correto? E aí eu vou ter orações adversativas. Temos também as conjunções alternativas, que vão me dar orações alternativas. E também as conclusivas e as explicativas, né? Então, de acordo com a conjunção que inicia a oração, essa oração vai ter aí um efeito de sentido no processo e também vai passar por esse processo de classificação, né? Então, temos aí essas conjunções que são, aliás, essas orações que são coordenadas assindéticas e cada uma aí vai ter um efeito de sentido específico. Podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas, ok? Isso já foi visto por nós ao longo do nosso módulo. Porém, o período composto pode ser composto por um outro processo que nós chamamos de subordinação. E é com este processo que nós vamos começar a trabalhar agora no nosso módulo, tá bom? Nesse processo, as orações têm uma relação de dependência sintática. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para vocês, então, que o que acontece é que tem uma oração que faz função sintática da outra oração. Pode ser uma oração que é complemento verbal de outra oração, pode ser uma oração que é sujeito da outra oração. É isso que acontece, tá? Então, em linhas gerais, quando a gente diz que é uma relação de dependência sintática, é isso que nós estamos querendo dizer para vocês. Uma oração faz função sintática da outra oração. E aí, quando eu separo uma oração da outra, parece que falta um pedaço, porque é isto mesmo, né? Eu tirei ali uma função sintática da outra. Então, falta uma parte importante de cada uma das orações. E aí, eu não consigo separá-las. Elas não são independentes, tá? As orações, nesses períodos compostos por subordinação, compostos por subordinação, eu vou ter algo que nós chamamos de oração principal, tá? Guardem isso aí no caderno de vocês, anotem. E eu vou ter a oração que é a subordinada, tá? E essa oração subordinada, ela, em geral, vai ser aquela que vai iniciar por uma conjunção ou por um pronome relativo, né? Então, vamos dizer assim, vai iniciar por um conectivo, ok? E elas podem ser de três tipos, orações subordinadas, tá? Elas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. Nós vamos conhecer cada um desses tipos ao longo do nosso módulo, tá? Nesta aula, nós vamos tratar das orações subordinadas, substantivas. E logo mais, vocês vão entender por que elas têm este nome, certo? Então, feito esse processo para entendermos onde é que nós estamos aí conceitualmente em relação ao estudo do período composto e entendendo que agora vamos trabalhar com subordinação, vamos avançar, então, e reforçar o que é a subordinação na cartela. Vamos lá? Olhem só. Período composto por subordinação é aquele que vai constar de uma ou mais de uma oração principal. Guarda aí. Então, vai ter uma oração principal. E de uma ou mais de uma orações dependentes ou subordinadas. Então, vai ter uma oração que é subordinada. Lembrem dessa relação. Anotem no caderno de vocês, tá bom? Tem uma oração principal, tem uma oração subordinada. E essa oração subordinada faz função sintática da oração principal, tá? E aí, avançando agora no nosso estudo, nós temos aí uma história em quadrinhos que vai servir de base para a gente entender melhor como é que é isso de uma oração fazer função sintática da outra, tá? Então, vamos ler rapidamente. Percebam que tem duas pessoas interagindo e uma pergunta, o que você está fazendo? Aí a outra responde, estou sendo poeta. E aí, aquele que pergunta, torna a perguntar, como assim, poeta? Você finge que é uma planta? E aí, vem a resposta. Exatamente, Fernando Pessoa escreveu, o poeta é um fingidor. Estou seguindo os conselhos dele. E aí, o nosso personagem, né, faz aquela expressão de surpresa indicada aí pela nossa exclamação, porque certamente ele não entendeu aquilo que o Fernando Pessoa quis dizer quando escreveu estes versos, não é? Então, pegando um trecho aí dessa nossa tirinha, história em quadrinho aí que nós temos, vamos então observar aí na nossa próxima tela, vamos lá. Você finge que é uma planta? Então, temos aí este período, certo? Vamos analisar, então, esse período para compreender como é que ele se estrutura? Olha só, nesse período, nós temos uma primeira oração. Você finge, e é oração, porque olha só a forma verbal ali, finge, ok? Aí, nesse mesmo período, nós temos uma segunda oração, que é uma planta, é nossa segunda oração, e é uma oração porque temos aí a forma verbal, a forma é do verbo ser, né? Então, é período composto, temos duas orações. Essas orações aí estão trabalhando em conjunto, correto? E estão conectadas aí pela conjunção que, tá? E aí, dito isso, vamos olhar melhor a estrutura da nossa primeira oração. Vamos lá, então, avançar. Olhem só. Nessa nossa primeira oração, o que nós temos? Nós temos aí o sujeito, você, e temos o predicado. E nota que esse predicado é composto por um verbo transitivo direto. O que é isso, professora? Vamos relembrar o que é o verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto é aquele verbo que precisa de complemento, e este complemento não tem preposição, tá? É um verbo que se eu dissesse aqui para vocês apenas assim, ei, você finge? Você vai perguntar assim, finge o quê? Né? Finge o quê, professora? Completa a informação. Então, de fato, é um verbo que precisa de complementação. Então, é o que a gente chama de verbo transitivo. E aí, essa complementação não tem preposição, então é um verbo transitivo direto, ok? Então, já que esse verbo precisa de complementação, cadê essa complementação, né? Quando o verbo é transitivo direto, nós chamamos o complemento de objeto direto. Então, onde é que está esse complemento? Vamos avançar, então, e observar o seguinte. Esse complemento, ele poderia, gente, aparecer com uma expressão que não é verbal, tá, gente? Uma expressão, um conjunto de palavras que não tem não tem verbo nessa composição, tá? Mas que, em geral, vai ter um substantivo como núcleo. Guardem essa informação, tá? Então, olhem só. Aí está, né? Nessa construção aqui, você finge dor, eu tenho um período simples, tá? Porque eu só tenho uma forma verbal, finge. E aí o complemento do verbo, o meu objeto direto, está aqui, na forma do substantivo dor. De fato, é um complemento sem preposição. Então, beleza, complementei o meu verbo da minha oração com um substantivo e, sem preposição, então ele é um objeto direto, ok? E aí o sentido está ré de guardar. Mas, eu também poderia complementar o sentido desse verbo finge com uma outra oração inteira. É isso mesmo que eu vou mostrar para vocês agora. Então, olhem só. Você finge, beleza? E aí, o complemento veio, mas o complemento veio na forma de uma oração. Você finge que é uma planta. E aí, como é que eu sei que é uma oração? Por causa do verbo. É, forma do verbo ser. Então, nota que de fato, essa segunda oração que apareceu aqui, ela apareceu para quê? Para fazer função de complemento deste verbo que está aqui, do verbo fingir. Né? Enquanto aqui eu complementei com uma única palavra, dessa outra forma, eu complementei usando uma outra oração inteira. Então, é isso que acontece nesse processo de período composto por subordinação. Eu tenho uma oração que vai fazer o papel, a função sintática de uma outra oração. Tá? E aí, nota que teve o conectivo aqui, a conjunção. Então, percebam o seguinte, essa oração que vai iniciar por esse conectivo, que no caso aqui é a conjunção aqui, é a minha oração subordinada. subordinada. Ok? No caso aqui, essa minha oração subordinada está fazendo o papel de objeto direto, de complemento do meu verbo. E a outra oração, né? A oração que não tem o conectivo é a minha oração principal. Ok? Até aí? Então, olhem só. Ah, sim! Mais uma informação importante para dar para vocês. É que nessa minha segunda oração, né? embora tenhamos toda essa composição de uma oração, ela está fazendo o papel de uma função sintática, que é o complemento verbal, que quando eu estou lá no meu período simples, é uma função sintática que tem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, um substantivo como núcleo. Tá? É, então, uma função sintática que vai ter o substantivo como núcleo. E aí, isso faz o quê? Faz com que essa minha oração seja aquilo que nós chamamos de oração substantiva. É justamente pela natureza da função sintática que ela exerce. Tá bom, pessoal? Então, olhem só a nossa próxima cartela que tem uma explicação sobre por que que a oração subordinada é do tipo substantivo. Olhem aí, tá? Então, essa oração subordinada substantiva aparece inserida na oração complexa por oração complexa. Entenda o período composto, tá? Exercendo funções sintáticas próprias de substantivo. Claro, quando estão no período simples, tá? E que funções sintáticas são essas, professora? Mostra pra gente, explica melhor aí. Então, olhem só. Essas funções sintáticas, vamos passar, vamos adiante, são essas aí. Temos a listinha pra vocês, olhem só. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. então, gente, quando a oração faz função de uma dessas seis funções sintáticas que estão na nossa cartela aí, de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto, quando isto acontece, então, nós dizemos que a oração é uma oração substantiva, tá? e é isso que nós queremos mostrar pra vocês. Por que, professora? Porque quando é período simples, essas funções sintáticas vão ter, na maioria das vezes, como palavra mais importante, como palavra principal, que é o que a gente chama de núcleo, vão ter um substantivo nesse papel, tá bom? E aí, uma outra informação bastante importante que vai ajudar vocês a fazer as análises, as primeiras análises, tá? é que, normalmente, a oração subordinada, substantiva, inicia por uma conjunção integrante, no caso, as mais comuns são o que e o sim, então, é quase que como uma dica, um mapa pra você, quando está diante ali do período composto por subordinação, e aí você enxerga a palavra que, essa palavra que, aqui no universo das orações substantivas, ela vai ser uma conjunção integrante, ela pode ter outras funções, mais adiante, a gente vai desenrolar isso com vocês, mas, aqui nesse nosso universo das substantivas, lembrem-se disso, ela é conjunção integrante, então, quando você enxergar o que, lembra, ah, minha oração subordinada começa no que, a menos que, tiver uma preposiçãozinha antes dela, aí começa nessa preposiçãozinha antes, mas, é o nosso indicativo que separa ali, a oração principal da oração subordinada, tá? Então, notem que eu estou dando dicas pra vocês, estou dando pistas de como vocês vão se comportar quando estiverem diante desse nosso período composto, que agora, temos aí, esse processo em que a oração subordinada faz o papel, faz a função sintática da oração principal, tá bom? Dito isso, então, vamos agora começar a analisar e conhecer alguns desses tipos de orações subordinadas substantivas, vamos lá então, olhem só, primeiro tipo, é da oração subordinada, substantiva, objetiva direta, o nome é bastante grande, você não precisa decorar isto agora, precisa entender o que é que acontece nesse processo, tá? Olhem só, essa oração, ela é a oração que vai exercer função de objeto direto em relação a quem? A minha oração principal, tá? Então, trocando aqui de uma forma mais simples pra vocês, é uma oração que vai complementar o sentido do verbo da oração principal, e essa complementação vai ser em preposição, tá bom assim? E aí, porque não tem preposição, nós chamamos de objeto direto, tá? Então, a oração inteira é um objeto direto. Olhando aquele exemplo que a gente já usou para explicar pra vocês essa relação de subordinação, né? Então, a gente viu que nós tínhamos uma oração principal, e nessa oração principal aqui, nós tínhamos o sujeito você, e o predicado é formado apenas pelo verbo finge, esse verbo finge é um verbo transitivo direto, ou seja, precisa de complementação, tá? E essa complementação apareceu em forma de uma oração inteira, tá? Então, essa oração, ela é uma oração que complementa o verbo da oração principal. E aí, lembra do quê? O quê tá aqui, ó, iniciando a oração subordinada? E nota que antes dele não tem nenhuma preposição, então realmente essa oração faz função de complemento verbal da oração principal, e como não tem preposição iniciando ela, não tem nenhuma preposição entre o verbo e a oração subordinada, eu estou diante de uma oração subordinada que faz papel do objeto direto da oração principal. Então, ela é substantiva objetiva direta. Vamos a outros exemplos, olhem só. Mariana esperou que o marido voltasse, e aí eu já vou ali muito despertamente no quê, né? O quê? Vai me ajudar a separar a primeira oração da segunda oração. E aí eu já sei que aqui começa pelo quê é a minha oração subordinada, subordinada, e a outra oração é a minha oração principal, ok? Aí agora eu vou olhar para essa minha oração principal e vou notar o seguinte, nessa minha oração principal eu tenho sujeito Mariana e tenho o predicado que vai iniciar no verbo esperou, predicadozinho aqui. Aí agora nota o seguinte, gente, esse meu predicado, esse meu verbo do meu predicado é um verbo que precisa de complementação, porque se eu dissesse para vocês apenas o seguinte, Mariana esperou, aí vocês vão perguntar o quê? Esperou o quê, professora? Falta informação, né? Realmente. Então, o complemento da informação do verbo está lá na minha oração subordinada, subordinada, tá? Então, o meu verbo da minha oração principal pede complemento, ele é um verbo transitivo direto. A minha oração subordinada está existindo justamente para completar o sentido desse verbo da minha oração principal. Então, a minha oração subordinada, ela é subordinada substantiva, objetiva, direta ou indireta, professora, e agora? Nota que não tem preposição entre o verbo da oração principal e o complemento, né? Que é a oração subordinada. Se não tem preposição, é objetiva direta, tá, pessoal? Segundo exemplo, veja que horas são. De novo, enxerguei o quezinho aqui, já vou usar o que para me ajudar a marcar. E eu já sei que a minha oração subordinada é aquela que começa no que, tá? E a outra oração é a minha oração principal. E aí, notem que nessa minha oração principal, eu tenho o verbo ver, veja, e veja o que, né? Novamente, vem a questão, a gente já nota que não tem aí informação completa se pararmos só apenas no verbo ver, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso de complementação. A complementação vem na forma da minha oração subordinada, então, ela é substantiva. E, se é uma oração que vai completar o verbo, ela é objetiva direta, indireta, tá? Por que que é direta mesmo? Porque não tem preposição aqui nesse processo entre o meu verbo e o seu complemento, tá bom? Seguindo adiante, vamos passar agora a oração subordinada objetiva indireta. E aí, pessoal, ela é objetiva indireta por quê? Porque agora, entre o verbo da oração principal e a oração subordinada, vai ter uma preposiçãozinha. É apenas isso que muda, mas o entendimento é o mesmo de que a minha oração subordinada vai completar o sentido do verbo da oração principal, ok? Então, olhem só o nosso exemplo aí, avançando. Nosso primeiro exemplo nos mostra justamente isso. Meu amigo precisa de que o ajudem. Olhem aí, nota que eu já identifiquei o quezinho aqui, né? Sim, mas nota que antes do que teve uma preposiçãozinha, de. Então, nesses casos, a minha oração subordinada vai começar na preposição, tá? Guardem isto. E aí, a minha oração principal, meu amigo precisa. Tem o sujeito, que é meu amigo, e temos o verbo, que é precisa, tá? De novo, se eu parasse assim na informação, ei, meu amigo precisa, vocês vão olhar para mim e vão dizer de que, professora? é isso aí. Então, isso já mostra que o verbo, ele precisa de complementação, ele pede isso, então, ele é um verbo transitivo, tá? E essa complementação veio na forma da oração, então, essa oração é uma oração que é objetiva, né? É o objeto. E aí, a diferença agora entre o primeiro tipo e esse tipo é a existência da preposição, porque daí, esse meu verbo da oração principal é verbo transitivo indireto e a minha oração subordinada é objetiva e indireta, tá bom? É apenas isso que muda, a existência da preposição entre o verbo da oração principal e o seu complemento, que aqui é uma oração subordinada, tá? Mais exemplos para nós. O soldado existia, insistia em que a prisão fosse feita. tem aqui o quezinho, mas eu identifico que antes dele tem uma preposição, então, a oração subordinada começa antes da preposição. E a outra oração é a oração principal, né? Temos aqui. E aí, gente, nesse caso, já olhamos para a nossa oração principal e vemos isso aqui, o soldado insistia. Olha esse verbo, insistir. Quem insiste, insiste em alguma coisa. se eu dissesse apenas o soldado insistia, vocês vão automaticamente me perguntar insistia em que? Então, já nota aqui o verbo da oração principal precisa de complemento e esse complemento existe, está aqui na forma da oração subordinada. Insistia em que a prisão fosse feita. Então, a minha oração subordinada é subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Por quê? Faz função de complemento do verbo da oração principal e tem a preposiçãozinha envolvida aqui, tá? Mesma coisa no nosso segundo exemplo. Não me oponho a que você viaje. Temos aqui o quezinho, identifiquei, mas antes dele a preposiçãozinha a. Então, a minha oração subordinada vai começar antes da preposição, tá? Então, não me oponho é oração principal, a que você viaje é a minha oração subordinada. E aí, depois que eu separo subordinada da principal, eu olho só pra principal, tá gente? Essa é a dica. Não me oponho. Nota de novo o verbo da minha oração principal. É um verbo que precisa de complemento, porque se eu digo não me oponho, você me pergunta não se oponha a quê? Né? E aí, esse complemento existe, está lá na forma da minha oração subordinada. Então, essa minha oração subordinada é uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta, por quê? Porque entre o verbo e a oração subordinada, que é o seu complemento, né? O complemento do verbo eu tenho a preposição, tá? É isso que vai acontecer. Para finalizar esta aula, nós temos a oração subordinada substantiva, subjetiva. Este nome tão grande nos serve para indicar para vocês o seguinte, que essa oração é uma oração que vai fazer função de sujeito da minha oração principal, é isso mesmo, uma oração inteira fazendo uma função de sujeito da minha oração principal. Significa o quê? Que a minha oração principal não tem sujeito na sua composição, é isso mesmo. Vamos observar como é que isso fica? Olha só, temos aí, é necessário que você seja um poeta fingidor. E aí, temos ali o quê? Identifico que antes do quê não tem preposição, então a minha oração subordinada é que você seja um poeta fingidor, tá? E a minha oração principal é é necessário. Agora que eu separei uma da outra, a subordinada da principal, olho só para a subordinada e identifico o seguinte, que nela nós temos um verbo de ligação, o verbo ser ali, ser, estar, permanecer e continuar, podem ser verbos de ligação, verbos que servem em geral para ligar o sujeito com a sua qualidade, enfim, mas olha só, tem o verbo de ligação e eu tenho ali a palavrinha que dá qualidades, que traz qualificações, que é o que a gente chama de predicativo, essa palavrinha em azul é o meu predicativo, então, tem o verbo de ligação, tem o predicativo nessa minha oração principal, gente, essa estrutura aqui é a estrutura típica que nós chamamos de predicado nominal, tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho uma oração principal que tem um predicado nominal, mas o sujeito não está presente aí, cadê o sujeito? Está na forma de oração subordinada, que você seja um poeta fingidor é o meu sujeito dessa minha oração principal, então, a minha oração subordinada é sujeito da minha oração principal, esse tipo de construção aqui desse nosso exemplo, em geral, é uma construção que vai me trazer uma oração subordinada na função de sujeito e quando isso acontece, eu chamo de subjetiva, tá? A minha oração. Temos mais dois exemplos aqui para encerrar esta aula, olhem só, é certo que a situação melhorou, então, noto a palavrinha que, vejo que não tem preposição antes dela, então, essa é a minha oração subordinada, que a situação melhorou e é certo, é a minha oração principal. Nessa minha oração principal, então, eu tenho novamente o verbo de ligação, forma do verbo ser, com o predicativo, a palavrinha que dá qualidades, qualificações, né? Então, é certo. Nessa construção, temos a estrutura do predicado nominal, mas falta sujeito. O sujeito está onde, então? Na forma de oração subordinada, então, é uma subordinada substantiva subjetiva, olha quantos S, mas é isso mesmo, subjetiva. E aí, o nosso outro exemplo. Está claro que os dois não se entendem, então, novamente, identifica o que, vejo que não tem preposição antes dele, então, a minha oração subordinada é que os dois não se entendem. E a minha oração principal é está claro. Agora, eu olho só para a minha oração principal e noto o seguinte, que novamente, eu tenho o verbo de ligação, está, que é a forma do verbo estar, e a palavrinha que traz qualificação, né? O meu predicativo. Claro, está bem aqui. Então, nessa estrutura, eu tenho, novamente, estrutura de predicado nominal e não tenho sujeito na minha oração principal. Então, nesse caso, a minha oração subordinada é que é o sujeito desse complexo aqui, né? Então, eu tenho oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela faz o papel de sujeito da minha oração principal. Ok, pessoal da EJA? Então, assim, nós encerramos essa nossa primeira aula que abordou as orações subordinadas do tipo substantivas, ok? EJA? EJA IJA EJA